Música Salve, salve galera, aqui é W.R.Games com mais uma Gameplay Hoje eu vou estar jogando FIFA Street no Playstation 3 aqui no canal pra vocês O jogo está em inglês, espero que vocês gostem Se gostarem, se for possível, deixe seu like maroto para fortalecer o canal Se não for inscrito, aproveite e já se inscrevam E não se esqueça de ativar o sininho das notificações Para você não perder nenhuma novidade aqui no canal Vou estar escolhendo essa primeira opção Vou apertar X X mais uma vez E agora é hora de eu escolher o time ou seleção para ir para o campo Vou escolher aqui seleção Vou jogar com o Brasil E o adversário do Brasil vai ser a Argentina Mas antes de começar essa Gameplay Quero agradecer a galera que está sempre acompanhando as lives que estão sendo realizadas Aqui no canal na segunda, na quarta e na sexta-feira, 8 horas da noite Amanhã, galera, teremos live no Playstation 3, ok? Lembrando que cada dia de live, as lives são transmitidas em console diferente Segunda-feira, Playstation 2 Quarta-feira, agora, amanhã É dia do Playstation 3 E na sexta-feira, para finalizar a semana É dia do Playstation 4, ok? E agora eu vou apertar X E vamos começar logo esse jogo Vou apertar X King of Vai rolar a bola entre Brasil e Argentina Agora no FIFA Street Rolou a bola e o Brasil já está com a bola em pé Vamos aqui mostrar um pouco da habilidade dos jogadores brasileiros Isso, garoto Show de bola Agora passou a bola Beleza Agora vai Chuta Chutou fraco Bora tomar bola Isso, garoto Vai, opa Calma Volta Opa Quebrou a costela do meu jogador Nossa senhora FIFA Street Vai, 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 vai Tomou Chuta, vai Chuta Está lá dentro Gol do Brasil O Brasil já inaugura o placar Vamos conferir o replay Tomou a bola Partiu de ação O gol e chutou Está lá dentro Pega lá, goleiro E a Argentina está com a bola Já saiu a bola E a Argentina Opa Calma, jogador do Brasil Isso Opa Vai, vai, vai Não deixa a gente chegar Isso, garoto Vai, tomou a bola Vamos lá Isso, garoto Tocou Passou Quem passou A habilidade Mostra a habilidade Isso, garoto Show de bola Vamos dar show aqui no FIFA Street Aqui para a galera Opa Perdeu a bola Volta para recuperar Agora você volta Opa Passou de vez a bola Nossa senhora Calma aí Muita calma Que o FIFA aqui é Não é o FIFA normal não Rapaz É FIFA Street E quem está jogando É Argentina e Brasil Vai ver Calma Opa Toma a bola Não quer tomar a bola não Só um jogador da Argentina É muito habilidoso Isso Recuperou a bola Agora sim Vamos mostrar aqui para eles Quem é que manda aqui no FIFA Street Nossa Foi bonito de ir Mas perder a bola Vamos recuperar Isso Vai Marcação aqui no FIFA Street Vai, vai goleiro Nossa goleiro Que isso Vamos ver o replay Que que é isso Rapaz Olha só o que o jogador da Argentina Fez com o jogador Do Brasil Vamos conferir o replay Debaixo das pernas E está lá dentro Caramba Olha só Mais uma vez Foi bonito Ok 1x1 Vamos aqui mostrar para o Argentina Que habilidade Isso garoto Isso Perfeito Voltou Tocou Vai Dribou Isso Calma Toca Vai Isso Girou Chutou Opa Para fora Isso Vai lá Mais um Chega Se aproxima Vai lá Aproxima Não deixa a Argentina chegar Opa Passou Defesa do goleiro O goleiro salvou o Brasil Calma Isso Olha o Brasil passando Passou Vai Chuta Vai Chuta Forte demais Muito alto Vamos tomar a bola Tomar a bola Isso garoto Toca rápido Perfeito Vai Tocou Passou Isso Opa É nossa Calma Calma Toca a bola Isso Agora chuta Vai Chuta Gol Do Brasil Olha só Vamos conferir o replay Girou para dentro Chutou Está na rede Vamos cortar aqui Vamos logo para o jogo 2x1 Brasil e Argentina Um clássico Agora no FIFA Street Opa Tranquilidade Está acabando os minutos Isso Vai goleiro Defesa do goleiro Mas não conseguiu Volta Volta Vai lá Pressão Opa Acabou o primeiro tempo E o Brasil está na frente do placar Vai começar o segundo tempo E a Argentina Rolou a bola Lá vem a Argentina A Argentina quer o empate Cheio de habilidade A Argentina é perigosa Calma Opa A por cima do jogador A Argentina Cuidado Não deixa Cheio de habilidade Olha só Que bonito É bonito demais Mas a defesa do Brasil Foi boa Opa Prensão aí Prensão Opa Passou de vez Calma rapaz Vai devagar Toma a bola Isso A bola é nossa Agora é o Brasil É o contra-ataque do Brasil Tocou no meio Isso garoto Chuta Chuta Fraquinho Vamos manter a calma Aqui lá Vem a Argentina Opa A bola é nossa É do Brasil E agora é só mostrar a habilidade Eita nossa Olha só rapaz Que bonito O Brasil está jogando bonito demais Aqui no Fifa Street galera Vamos conferir essa gameplay do Fifa Street Brasil e Argentina E o Brasil está aqui ó Dominando a bola Fazendo frirula Olha só Chuta vai Chuta Opa Calma Opa Tocou Chutou Vai Perdeu a bola Calma Brasil recuperou Tranquilo Agora Mostrar aqui um pouquinho a habilidade É claro né Eita não Chutou Foi bonito E golaço Quero ver esse replay Porque foi bonito demais Olha só Chapelou E está lá dentro Chutou Gol do Brasil Que golaço Mais uma vez o replay Olha só Foi bonito demais Está lá na rede 3 a 1 3 a 1 O jogador do Brasil Não cai Agora vamos aí Para a Argentina Para essa Argentina É cheio de habilidade Argentina Mas a bola Quem vai pegar Opa É do Brasil É do Brasil Tocou a bola Girou para dentro Chutou Está lá dentro Mais um gol do Brasil Olha o Brasil Fazendo a festa Aqui no Fifa Street Girou para dentro Olha só Gol do Brasil 4 a 1 Opa Tomou a bola Calma Agora sim Habilidade Muita habilidade Eita Olha só O Brasil dando show Aqui no Fifa Street Para a galera Que está assistindo Essa gameplay Olha só Vamos lá Faz bonito Rapaz Esse é o Fifa Street Galera Parou Olha só Embaixadinha Vai Vai Isso Toca a bola Nossa senhora Que habilidade Vamos aqui Só fazer aqui Uma gracinha Aqui para a galera Curtiu O Fifa Street Opa Tocou Tocou Isso Vamos fazer mais Só mostrar a habilidade O jogador brasileiro Tomou Isso Vai Chega junto Isso Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo E o jogador do Brasil Deixou a bola para trás Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo E o Brasil está na frente Defesa do goleiro Acabou o jogo E o Brasil ganhou do Argentina De 4 a 1 Mas galera O jogo foi super bacana Espero que vocês tenham gostado Mas vou ficando por aqui Nosso encontro Na quarta-feira Agora 8 horas da noite Na live do Playstation 3 Até a próxima